Marina, tenho uma surpresa pra você. Surpresa? Que história é essa, cara? Um presente. Pra eternizar nossa amizade. Presente, imagina. Não precisava, ficou até sem jeito. Uma máquina fotográfica. Digital. É o mais moderno que tem. Eu não posso aceitar um presente tão caro. Não aceito desfeito. Não sei nem mexer num treco desse. Não tem problema, eu te ensino. Vamos sair pra tirar umas fotos? Eu tenho que avisar lá em casa, antes. Isso não é problema. Pode deixar que com a dona Olga eu falo. Vamos? Olha, quanto mais tempo passa, mais difícil fica. Calma, Suzana. Eu já falei com o meu amigo, ele tá caçando tal vídeo. Tá, mas se ele não achar, a gente faz o DNA, tudo bem? Olha, eu já tô torcendo pra você ser o pai da Letícia. Desculpa, não devia ter te falado isso. Você também deve estar com a cabeça numa confusão só, e eu... É, Suzana. Olha, eu confesso pra você que depois que eu fiquei sabendo dessa história, eu não consigo botar os meus sentimentos em ordem, sabe? Eu... Eu adoro criança, eu acho a sua sobrinha uma figuraça. Mas, poxa, imagina você descobrir que pode ser pai de uma filha já crescida? Ô, pai, me leva pra passear. Ô, Letícia, você vai tomar uma bronca. Eu levo sim, Letícia. Aonde você quer ir? Procurando por mim? Achá! Peridiana, você viu a Marina por aí? Nossa, que gentleman, quanta sensibilidade. Mas tudo bem, me apaixonei pelo sujeito rústico de ser. Ah, tá, vamos deixar essa conversa de lado e pode deixar que eu procuro minha namorada. Sua namorada já foi embora. Você marcou alguma coisa com ela? Bom, eu queria fazer uma surpresa mesmo, mas tudo bem. Se ela for embora, eu vou até a casa dela. Ela não foi pra casa, não. Eu acho que ela saiu com o Caio. Com o Caio? Que história é essa, Veridiana? Eu também achei meio esquisito, mas, sei lá, né? Vocês que moram ao ar livre, tem cabeça mais aberta, só pode ser isso. Porque uma hora ela tá com você, aí outra hora ela tá de um lado pro outro com o Alex. E agora com o Caio. Você sabe por onde os dois foram? Ah, não, eu só não sei. Não me meto na vida dos outros. Ó o sorriso. Foi. Foi. Sorriso, sorriso. Sorriso. Gente, que loucura. Num dia só, a gente tirou mais de 100 fotos. Essa é a vantagem da máquina digital. Lembra daquela de filme? Era chato, tinha que revelar. Pra falar a verdade, eu nunca tive nenhuma máquina fotográfica. Ah, que bom. Então eu te dei o presente certo, né? Marina, Marina, pensa. Agora quando você voltar pra Canoa Quebrada, você vai poder tirar várias fotos, tipo, da praia, da paisagem, de tudo. Eu vou mesmo. Tirar várias fotos, minha e do Luciano. Hum, deixa eu ver, deixa eu ver como tá ficando, que eu sou especialista. Hum, tá ficando bom. Olha, olha, olha que lindo sorriso da minha irmã. Olha, sorriso, gente, bem landrada, irmãzinha. Tá na hora da minha terapia, eu tenho que ir. Marina, obrigada por ter me convidado pra sessão de foto. Ó, bom, eu vou com você. Toma, Marina. Beijo, beijo, beijo. Tchau. Valeu. Essa máquina aqui é cheia de recursos, né? Que é participante aqui, ó. Oi. Oi, tudo bem? Tudo. Eu queria falar com a Marina, ela tá aí? Não, ela ainda não chegou do colégio. Não? Não. Mas você sabe pra onde ela foi? Olha, eu não sei. Ah, que falta de educação é essa? Agora você vai querer ficar se metendo na vida da minha neta? Eu não tô me intrometendo não, dona Olga, eu sou namorado dela. Sei, namorado. Ai, você insiste nessa história, não é? Quer saber mesmo onde a Marina foi? Eu adoraria se a senhora não se incomodasse. Um rapaz chamado Caio Lengruber, você deve conhecer. Filho de um médico renomado, um rapaz fino, educado, inteligente, nascido e crescido na metrópole. Não, na praia, na areia, debaixo do sol. A senhora pode ir direto ao ponto, por favor. O Caio me ligou e disse que ia passar a tarde com a Marina. Ai, a essa hora, os dois já devem estar se entendendo. Graças a Deus. Tem alguma coisa muito estranha nessa história. Não é que é? Você vem à minha casa me chamar de mentirosa? Cecília, bata a porta na cara deste moleque. Eu não posso fazer isso não, dona Olga. Ah, não? Então pode deixar que eu mesma faço. Sai daí, sai daí. Não, não. Eu só preciso saber onde é que eles foram. Eu não posso fazer isso não, cara.